Fala gurizada, beleza? Sexta-feira estamos voltando aqui com o Pauper, sim, ganhamos o dado, queremos começar, estamos com o nosso X-Ban Alchemist Cara, nossa mão veio até interessante, a gente tem aqui as peças do combo, só que a gente tá com uma além de só Será que a gente arrisca, mantém? Temos só o Descalro pra dar um draw, não, cara, vamos ligar, não vou arriscar não Ok, nossa mão aqui tá um pouco pesada, um pouco carregada, mas a gente vai manter Gate Creeper Vine vem para cima, nós vamos de Ilha e passamos a vez O oponente também me ligou a 6, vamos ver o que o nosso amigo está fazendo Blossom Incendios, pode ser Fractals, pode ser Midnight Presence, pode ser Auras, pode ser uma porrada de coisa Vamos então aqui de Floresta, Gate Creeper Vine Se for Fractals pode ser interessante porque a gente é cheio de barreira e elas são bem gordinhas, não é mesmo? Vamos pegar mais uma Land, pegar uma Florestinha Passamos a vez pro oponente Será que a gente consegue descobrir do que ele tá jogando agora? Planície Fractals, ok Estamos jogando contra Fractals Será que é de AW só? Ok, Benevolent Bodyguard Tudo bem, tudo bem Passou a vez, nós vamos de Ilha Wall of Roots Passamos a vez pro oponente Ok, Plated Sliver, tudo bem, pode entrar, não tem problema Vou dar uma engordadinha nos Fractals dele Não bateu Passou a vez, ok Nós vamos de Floresta Fog é muito bom E eu vou passar a vez, cara Passar a vez, estamos de boa Acho que a gente consegue dar uma controlada na board aí Não tem nada muito ameaçador por enquanto O oponente Ok, o oponente fez o primeiro Lord Isso significa o quê? Significa Counter Lord estão proibidos nesse jogo, meu amigo Desculpe Vamos ver se ele vai bater Ele não bateu Ok, então nós vamos de Floresta Vamos fazer a nossa Mnemonic Wall Retornar o Counter Spell pra nossa mão Sim, retornou Passamos a vez pro nosso oponente Journey to Nowhere Ok, tudo bem Em quem que você vai dar o Journey, cara? No nosso Mnemonic Wall Tudo bem, não tem problema, cara Não tem problema Fique à vontade Gaste os seus Journey nas nossas barreiras Que não são tão importantes assim Ele continua sem bater Thornwood Falls não é interessante Mas a gente vai fazer ela pra ganhar um pontinho de vida Não é mesmo? E todo pontinho de vida contra a deck agro é importante Passamos a vez pro oponente Vamos ver o que ele faz Muscle Sleever não entra Ele vai bater com as 3 agora Então a gente vai fazer aqui o seguinte Eu vou defender aqui E levar 2 Vamos a 19 Veio o Ilha Tá na hora de parar de vir o Land Pra vir coisas importantes Vamos fazer a nossa Mnemonic Wall Retornar Counter Spell pra mão Deixando duas ilhas abertas Passamos a vez pro oponente Ok, ele fez a terceira Land dele Finalmente Muscle Sleever não entra Não deu pra perceber que não vai entrar Lord, cara Vamos ver o que ele faz Vai bater com as 3 de novo A gente vai dar Block Aqui Aqui E aqui Vamos levar um Vamos a 18 Eu preciso que venham agora as outras barreiras Na mesa O oponente passou a vez Ok Cara Chega de terreno deck Chega Fazer a porcaria da ilha Passar a vez Ok, o oponente foi de Lida Stamped Vamos ver o que ele vai revelar Das 5 cartas do topo Ele revelou 2 fractures Em um Benevolent Bodyguard Ok, tudo bem Ele atacou com as 3 Vamos blocar aqui e aqui Levamos um Fomos a 17 Nosso turno O que que vem? Wall of Roots Ok, cara Ok Isso aí a gente aceita Wall of Roots Passamos a vez O oponente fez uma Blossom em 100 Ganhou um de vida Foi a 22 Benevolent Bodyguard Ok, tudo bem Spinnered Sleever Não tem problema Os fractures dele agora tem Alcance Cara, não adianta bater, cara Não adianta bater É perda de tempo Bloqueamos os 3 fractures dele Aliás, as 3 criaturas dele, né Caralho, agora que eu me dei conta, velho O Bodyguard não tem flanquear, cara Eu poderia ter ficado blocando Com o nosso Gate Creeper Vine E eu não levaria esses daninhos Saca? Mas tudo bem Tudo bem Não tem problema Ok Drill of Phantasms É excelente Porque agora eu posso Transmutar Loá-lo Não Deixa assim Deixa assim Só vamos passar a vez aqui Vamos passar a vez Eu não sei o que que eu vou comprar primeiro Se eu, né Qual peça do combo Eu compro primeiro A outra que eu comprar Eu transmuto O Phantasm Ok Fez o Lord Agora ele entra Agora ele pode entrar Fractures virulento Tudo bem Ok, como é que a gente vai bloquear isso E passamos a vez E passamos a vez O oponente foi de Land Lead Stampede Vamos ver o que que revela Um Sidewinder Dois virulentos Ok, virulento número 1 Virulento número 2 Beleza Agora o que que eu preciso que aconteça, cara Eu preciso Que venha A outra peça do combo Pra eu poder ter o mana infinito E eu preciso que venha o Pyromatics, né Daí ia ser bonito Ok, fog O oponente passou a vez Ex-Band Guardian Que droga, cara Que droga, mano Vamos fazer Ex-Band Guardian Passamos a vez O oponente fez outro Sidewinder Outro Lord Vai bater 1 bilhão A gente vai de fog Esvaziamos a nossa mão E agora a gente tá no desespero, né, cara Estamos no desespero Eu acho que esse jogo não tem mais volta Caso eu compre o nosso Galvanic Alchemist Eu casto ele Doçou o bondo no Ex-Band Guardian E aí Ele tá com dois Flanquear E três Virulentos Cara, a gente não volta desse jogo mais É Quer ver, ó Vou transmutar aqui Peraí Antes de eu revelar A tática pro oponente O que que vai acontecer Eu vou ter É, cara Esse jogo aqui Eu acho que nem compensa Eu transmutar aqui Na verdade, cara Porque Eu só vou estar dando informação Pro oponente Quer ver? Faz as contas comigo Eu baixo a nossa criatura E o cara tá com dois Flanquear E três em cada Fractius No mínimo, ó Então ele vai matar as nossas criaturas Eu não tenho Eu não consigo fazer mana infinito Mesmo que eu compre O Pyromatics Saca? Então eu acho que não compensa Velho Eu vou conceder aqui Eu vou conceder E vamos torcer aí pro game 2 Eu não quero dar essa informação pro oponente Vamos ver Draw a card O que que seria? Ex-Band Floresta Modo da Mixture É, ia demorar pra vir, cara Então vamos sidear Contra Fractius O que que eu quero? Eu quero mais Counter Spell Eu quero Ele é Trickery Eu acho que demora muito pra gente fazer Porque a gente precisa do nosso combinho funcionando Até lá ele já cresceu as criaturas dele Então não adianta Eu quero Journey Quero Defender Hearth Vou tirar Thought Scour Eu vou tirar Modo da Mixture Deixar só dois Counter Spell E vamos ver o que que dá, gurizada Vamos ver O deck ele é legal Ele é divertidinho e tal Mas eu preciso de uma certa agilidade Pra fazer o combo funcionar Vocês viram que eu até consegui dar uma segurada Nos Lords e tal Com Fog A coisa toda Mas não vieram as peças, né cara? Aí fica difícil Sim, queremos começar Ok, Galvanic Alchemist E Forbidden Alchemy Cara, eu vou manter Vou fazer aqui a Thornwood Falls Pra ganhar um de vida Pode fazer diferença lá pra frente Passamos a vez pro oponente Passamos a vez pro oponente O oponente foi de Evolving Wilds Passou e passou a vez Maravilha Então a gente aqui vai de Ilha É o seguinte, vamos de Floresta Certo? Eu vou passar a vez aqui pro oponente No combate aqui eu dou um Fog Na End Step eu faço um Forbidden Alchemy Vamos ver se dá tempo Vamos ver se dá tempo, cara Vamos ver se dá tempo De a gente segurar os fractos dele Jam Header's Liver, ok Tudo bem Isso não é ameaçador Ele vai fazer aí Um Muscle's Liver, ok Isso é um problema Ele vai bater três com o virulento Eu vou levar esses três Não tem problema Porém, todavia, contudo, no entanto Em resposta Eu vou fazer um Forbidden Alchemy Olhar as quatro do topo E agora, cara O que eu quero aqui? Será que eu pego Journey Ou será que eu pego Gate Creeper? Acho que eu vou pegar um Gate Creeper, cara Levamos três A gente foi a 17 Dois marcadores de Veneno Fog é bom Então o que vai acontecer aqui? Eu vou fazer um X-Bane Guardian Passamos a vez pro oponente Ok, o oponente fez Leader Stampede Vamos ver o que ele revela Plated Sliver Jam Header's Liver Benevolent Bodyguard Ok, desmai-lhes o menor O que ele vai fazer aqui? Vai bater 12 Ok, hora do fog Isso não te pertence Passou a vez Counterspell é legal Porém, contudo, todavia, no entanto Eu vou fazer o Gate Creeper Vine Sim, quero usar a habilidade dele Pegamos aqui uma Ilha Fazemos a Ilha Galvanic Alchemist Vamos pareá-lo Com o X-Bane Guardian Ok E passamos a vez Acho que é isso, né? Acho que é mais ou menos isso Eu preciso de Preciso de mais um Defender Preciso de mais um Defensor Ok, deixa eu ver aqui Ele vai bater 12 Ok, cara Eu sinto lhe informar Ok, deixa eu ver Se faz diferença eu anular esse cara aqui Se eu anular ele vai bater 12 Eu dou fog Não, cara Eu acho que não vai fazer diferença não Vou deixar entrar isso daí Acho que não faz diferença Porque quem bate 12, 16 e tal Eu não posso perder minhas criaturas Então não adiantaria eu bloquear Em dois turnos de ataque dele ele me mata Então esse Lorde aqui não faz tanta diferença, eu acho Comenta aí embaixo se vocês dariam counter nesse cara Ok Vamos adicionar Um Mana Verde Para um Fog Ok, resolveu Eu vou Ok Ok, tudo bem Deixei os dois Manas Azuis ali de reserva, né? Para um possível Counter Spell Não sei o que ele poderia castar E agora é o seguinte, cara Eu preciso que venha um Defensor Se vier um Defensor Aí o jogo está ganho Não, veio o Ilha Eita, porqueira, cara Forbidden Alckmin Eu posso castar no Flashback esse cidadão Eu tenho Um, dois, três, quatro, cinco, seis Mais três aqui Nove Eu preciso de sete para castar aqui Dois para castar aqui Ok, cara, ok Vamos fazer isso então Vamos passar a vez O oponente fez Blossom e Centros Ganhou um de vida Foi a 22 Fez outro Lorde Pode entrar Não tem problema Vai bater um bilhão Fez um Plated Sleeve antes Ah, que coceira que deve estar dando no oponente Para me matar Ok Então o que eu vou fazer aqui Vamos colocar aqui o seguinte Um preto Dois verdes Aí eu dou um Defender Hearth Com os dois verdes Para prevenir todos os danos de combate E aí o que eu vou fazer Eu vou fazer O nosso Forbidden Alchemy No Flashback Wall of Roots Só que agora tem coisa boa, cara Coisa boa, velho Vamos fazer aqui um Vamos pegar o Wall of Roots Cara A gente ganhou agora A gente ganhou agora Na verdade, né Porque o esquema aqui é o seguinte Eu vou baixar o Wall of Roots O nosso Axi Band Guardian Gera 4 de mana Eu pago 3 Para o Galvanic Alchemist Desvirar ele E ainda veio Outro Wall of Roots Que maravilha Né Então o que eu vou fazer aqui Vou fazer os dois Wall of Roots E aí o esquema aqui É de ser o seguinte Eu vou virar aqui Um vermelho O resto azul Apago dois aqui Não, peraí, cara O que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado, cara? Untap this creature Ok Desviramos Viramos aqui Um vermelho O resto azul Certo Untap this creature E agora é o seguinte, gurizada Eu vou acelerar aqui o vídeo Para vocês não ficarem vendo o combinho chato, tá? Hehehe Ei, amici Alegria Sarandela, sarandela Sarandela Sempre bela Sempre bela Tchau, amore Salud Auguri Andiamo Questa é la vera Serata italiana Ei 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 E aí E aí E aí E aí Força maestro Todos insiemi Brasiliani E italiani Auguri E genaro Que homem Dove está Dove está Zazá E eu penso que sou de namorado de lei Cornuto E carcamado Anti-alma em silêncio Ok, geramos 49 manas vermelhos Eu acho que isso é o suficiente para matá-lo Então vamos fazer aqui Replicar 23 vezes Ok Apagamos aqui Ok Temos aí 24 pontos de vida Same targets Para todo mundo E é isso aí Ganhamos o game 2 contra Fractius Vamos para o game 3 Vamos manter essa configuração Acho que está interessante Não precisa mudar nada Ok Nós temos fog Nós temos paramedics Nós temos uma peça do combo Se a gente transmutar Vamos manter Vamos manter Ver o que que dá Ok, o oponente fez uma Volosso Mincentes Ganhou 1 de vida Nós vamos fazer 1 ilha E passar a vez Fez mais uma Volosso Mincentes Ganhou mais 1 de vida A gente não pode perder muito tempo Porque a gente perde muito tempo no combo Então vamos fazer Floresta Wall of Roots Passar a vez para o oponente O oponente fez Floresta Passou a vez A gente vai de Floresta também E passamos a vez Devolve em Wilds para o nosso amigo Já estourou Pegou uma Planície Virada Passou a vez Veio Floresta para a gente A gente faz a Floresta Passa a vez O oponente fez Land também Turno 5 Uma Criatura para cada lado Agora ele faz um Leader Stampede Olhou a 5 Dois Fractos Ok Poderia ser pior Vai fazer o Viro Lento Possivelmente Ok Ele fez o Jam Hide Sleever Ok Vem mais Land para a gente O que eu preciso É de Defensores Deck Defensores, cara Tem que aproveitar agora Que o cara está sem Criatura Que o cara não está sem Poder de Ação Ok, fez o Viro Lento Outro Leader Stampede Sentinela E Lords Isso não é legal não, cara Fez o primeiro Lord Fez o Viro Lento Número 2 Gate Creeper Vine Ok Isso é bom Mais um Defensor aí para a gente Pegamos Uma Land do Grimora E dá aquela filtradinha básica Vai ser uma Ilha Fazemos a Floresta Passamos a vez para o oponente O oponente fez outro Lord Ok Fractal Sentinela E Epic Confrontation Ok Isto É um problema, cara Isto pode ser um problema Ok Perdemos um Defensor Vamos ver o que ele vai fazer agora Vamos ver o que ele vai fazer agora Vai bater com tudo Não Ok Fog Journey to Nowhere É inútil agora Vamos fazer a Ilha Passar a vez Acho que não tem muito o que fazer não, cara Ok Ele fez um Sliver Um Fractal com Flanquear Eu estou sem Defensor para combar rápido Eu não consigo combar rápido o suficiente Eu só tenho mais dois Fogs Ok Aqui Passamos a vez para o oponente Veio pouco Defensor Cara Eu não deveria ter mantido essa mão Ok Ele fez outro Lord Vai bater com tudo Enquanto a gente puder fazer Fog A gente faz, cara Ok Demonic Wall Um, três, quatro, cinco, seis, sete Vamos fazer a Minimonic Wall Retornamos um Fog para a nossa mão E passamos a vez Cara, só por um milagre, cara Só por um milagre aqui mesmo Fez outro Lord E eu não tenho nem tempo para combar, cara Mesmo que viessem as peças agora Eu tenho só três minutos e pouco Eu não tenho como combar Fizemos o Fog Sobrevivemos mais um turno Minimonic Wall Vamos fazer a Minimonic Wall Retornamos o Fog para a mão E passamos a vez O oponente vai bater com tudo Nós vamos de Fog Mais um turno sobrevivido O oponente passou a vez Exiband Guardian Olha só, hein Olha só, cara Combamos, hein Combamos, gurizada Um, dois, três Não dá, cara Não dá, cara Passamos a vez para o oponente Temos mais um Fog aqui Journey to Nowhere Filho da mãe, cara Ai, ai, ai Aquele counter, hein E aquele counter, cara Que pena, velho Que peninha Pena, cara Mas ele pegou a manha do nosso deck, né, cara Méritos para ele também Não era muito difícil ele se dar conta Vamos fazer outro Fog Enquanto a gente puder sobreviver A gente sobrevive, né, cara Ai, que loucura Forbidden Alchemy Vamos fazer Vamos ver o que vem Exiband Guardian Olha só, cara Que pena, velho Que pena, cara É, esse game do cara A gente não tem tempo, cara Porque o esquema é o seguinte, velho Se ele não tivesse tido esse Journey A gente combava, cara Porque a gente teria o Exiband Guardian aqui Ele ia gerar Um, dois, três, quatro manas Sempre que virasse Eu ia transmutar o nosso Drift of Phantasmas No nosso Nosso carinha lá Que dá Soul Bound, né Aí ia ficar gerando quatro de mana Pagava três para desvirar Gerava quatro Gerava mana infinito E eu tinha o Pariométicos aqui de novo Né Não fosse esse Journey, cara Não fosse esse Journey Que ele estava guardando Ele está com a mão vazia agora Ele estava guardando esse Journey Para uma dessas duas peças E agora veio, cara Só que eu não tenho mana suficiente, né Eu não tenho mana para fazer o Exiband Guardian Eu também não tenho mais mana para fazer Fog Eu não tenho Fog, na verdade Nem para transmutar o cara aqui Bom Esse jogo foi do cara Ele teve um início bastante explosivo aí Né, nesse Game 3 Fractos quando o cara é explosivo é difícil Mas pelo menos deu para mostrar aí o combo do deck, né Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado Foi uma partida divertida Eu gostei bastante Apesar de ter perdido Mas é isso, né Segue a gente lá no Twitter Vamos bater aquele papo Segue nós lá Segue nós E a gente vai conversando Tranquilo, galera Um abraço E até a próxima E até a próxima